Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Supermercados registram diminuição nas vendas. Em período de calor intenso, cuidar da hidratação é essencial. Aplicativo para celular permite a localização de delegacias no Pará. Ministérios públicos continuam campanha contra a corrupção. Publicação sobre o regime militar no estado do Pará já está disponível ao público. Hoje é quinta-feira, 10 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do poder de compra do paraense. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, houve uma diminuição nas vendas em supermercados. A tendência de retração acontece em todo o país. Porém, aqui no Pará, os supermercadistas ainda não sentem a crise. Ainda é início do mês e mesmo assim são poucas as pessoas que fazem compras grandes. A maioria consegue carregar nas mãos todas as sacolas. Isso porque são poucas as compras. Com a crise e o aumento no preço dos produtos, as pessoas optam por comprar apenas o básico e semanalmente. Eu estou levando os produtos que eu costumo para passar a semana mesmo. Produtos de consumo normais para a semana. Vou levar carne, verduras, cereais, frutas. Neymar mora sozinho e para ele fazer compras em pequenas quantidades é a melhor opção. Isso. Comprar aos poucos porque não tem impacto maior no orçamento também. Agora, é como ele também falou, ele está buscando agora parte de frutas, verduras. E também é interessante ele comprar porque a questão da perda, a vida é mais perecível. Para Ivanilda, comprar por semana também traz mais vantagens. Na casa dela moram apenas duas pessoas. E como os produtos básicos estão mais caros, ela tenta equilibrar o essencial e o orçamento. Básico mesmo, básico do básico. Agora, como é que a senhora faz essa compra? A senhora vem toda semana, a senhora faz uma compra grande no mês. Como é feito o seu supermercado? Não, eu compro só mesmo quando está precisando mesmo, aí eu vou e compro. No caso dela, também é aquela coisa, né? A pessoa está comprando de pouquinho em pouquinho. Acaba comprando na semana o que vai consumir na semana. É mais fácil nesse sentido? O que a dona Ivanilda declarou aqui é a questão do brasileiro também que perdeu o poder de compra. Então, o que acontece? Ela está fazendo as compras dentro da necessidade dela e semanalmente, também de acordo com o orçamento dela. Mas ela já faz complemento. Ela tem já uma quantidade lá e ela só vai regulando, vamos dizer, essa quantidade, complementando o que ela está comprando. O aumento do preço dos produtos da cesta básica é sentido em todo o país. Muitos supermercadistas, por exemplo, tiveram queda no orçamento somente nos seis primeiros meses deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas aqui no estado do Pará, os supermercados não seguem essa tendência. De região para região, isso aqui modifica. Por exemplo, aqui no Pará, pelo menos os supermercadistas não estão se queixando de redução de vendas. Na realidade, o consumidor está mais seletivo nas suas compras, comprando realmente o que é necessário em termos de alimentação. Dona Carmelita vem toda semana no supermercado fazer pequenas compras. Isso além das compras de início de mês que a filha faz para manter a dispensa. É só mil dedos para as crianças. É, para as crianças levarem para o colégio. Eu gosto de comprar aqui porque eu já venho na certa. Aquela compra grande do mês, aquela compra que... Eu não faço, quem faz é a minha filha. Como é que vocês fazem na casa? Ela vai ao meio a meio. Às vezes eu levo daqui. Mas é difícil. Dona Carmelita está levando as miudezes, como ela coloca, que são para as crianças. E ela faz isso toda semana. É aconselhável nesse sentido? É, a dona Carmelita, o que acontece? Ela está fazendo dois tipos de compras. Do dia a dia, né? Ela vem uma vez por semana, possivelmente, né? Aquelas compras que, às vezes, alguns perecíveis, né? Mas o que ela, a compra de maior volume, ela está fazendo no meio a meio, né? Ela tem uma família. É, que não é tão grande, mas já justifica, né? Em função dos preços, ela já leva uma quantidade maior. Mas o que é vantagem para uns, pode não ser para outros. Então, para comprar o necessário e fazer o valor da cesta básica encaixar no orçamento, vale seguir algumas dicas. O primeiro ponto é que ele leve ao supermercado uma lista, dizendo realmente o que é que ele precisa. Porque muitas vezes, se você sai sem lista, acaba comprando eleitoramente. Então, isso aí é complicado também para o orçamento. Agora, tem supermercados que estão optando pelo atacado. É vantagem para o consumidor? É vantagem. Realmente, em função do preço que ele reduz. Realmente, no final da conta, sai uma redução boa. Mas, se a pessoa, às vezes, não tem uma família grande, ele pode, justamente, comprar com outras pessoas. Ou seja, seria uma compra conjunta. Sabendo a quantidade que vai comprar e depois reparte entre o grupo que for comprar. É interessante porque realmente reduz mais em conta do que a própria supermercada os preços. É importante também conhecer bem a sua renda e as suas necessidades. Pois a tendência é que os produtos fiquem mais caros nos próximos meses. Sim, possivelmente. O que acontece? Nós importamos boa parte do que nós consumimos. Praticamente, nós não industrializamos nada. Você vai na gôndola, vê no supermercado, todos os itens são de sul e sudeste. Então, nós pagamos o frete alto em relação a isso. Então, esse custo é embutido. Nós também tivemos um aumento de energia. O supermercadista também repassa isso. Então, até a situação se estabilizar, os preços possivelmente continuarem subindo. O Ministério Público do Estado do Pará instaurou a abertura de 19 inquéritos civis para apurar irregularidades nas unidades de saúde de Marituba, na região metropolitana de Belém. Os locais foram inspecionados pelos promotores de justiça, que também tiveram acesso aos relatórios emitidos por conselhos de classe, como o Conselho Regional de Enfermagem do Pará e o Conselho Regional de Medicina do Estado. Foram encontrados problemas no quadro de médicos, enfermeiros, infraestrutura e medicamentos. Um levantamento realizado pelo IBGE aponta que o Brasil tem mais de 204 milhões de habitantes e, de acordo com os dados divulgados, o Estado do Pará é o mais populoso do norte do país, com mais de 8 milhões de habitantes. Os dados do levantamento são referentes a julho deste ano. No ano passado, de acordo com o órgão, esses números eram de 202 milhões. Segundo o levantamento, o Estado brasileiro mais populoso é São Paulo, com 44 milhões, 396 mil, 484 pessoas. Já o Estado de Roraima, localizado no norte do país, é o Estado onde há menos habitantes, com pouco mais de 505 mil. O Estado do Pará, de acordo com o levantamento, tem 8 milhões, 175 mil e 113 habitantes. Você pode enviar mensagens e sugestões de entrevistas e reportagens para o Nazaré Notícias pelo WhatsApp 98802-3444. Neste mês de setembro, a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém vai realizar algumas mudanças no trânsito da capital paraense. O motivo é a continuidade das obras do projeto BRT. As alterações devem durar pelo menos 60 dias. O trecho é na rodovia Augusto Montenegro, no perímetro que vai do entroncamento até a Avenida Centenário. O motivo são as obras da segunda fase do BRT. As mudanças iniciaram esta semana. Neste trecho, nós teremos o primeiro, que é a interdição no final de semana, que possibilita fazer o projeto do elevado que acontecerá na Centenário com Augusto Montenegro. Então, por isso, essa intervenção no final de semana. A retirada da passarela do Panorama 21, que vai viabilizar a continuidade da construção da canaleta, também acontecerá nesse período de 30 dias. Temos também, em 30 dias, o início da interdição, lá daquele trecho do conjunto, que vai do conjunto gleba até o entroncamento. Uma das pistas serão interditadas para que a gente possa fazer o passeio, a ciclovia, a faixa de enrolamento, já deixar pronto. Também teremos, na sequência, a retirada também da passarela em frente ao conjunto gleba. Os motoristas não poderão passar próximo ao canteiro central da confluência das avenidas. Deverão seguir por vias alternativas. A passarela em frente ao estádio do Mangueirão também será retirada. É importante dizer que as paradas de ônibus não serão alteradas. A gente não verificou que essas paradas de ônibus, se nós fizéssemos alguma alteração, nós íamos prejudicar, sobre maneira, as origens e os destinos dos passageiros que moram nessa região. Então, não haverá alteração nas paradas de ônibus, mas pedimos às pessoas que sigam as regras de segurança e que procurem atravessar nas travessias de pedestres, que é muito mais seguro. Foi prorrogado até a próxima terça-feira o prazo para a renovação das inscrições no programa de ingresso seriado, o PRIZE. Os candidatos da segunda e terceira etapas devem solicitar a renovação no site www.uepa.edu.br. A taxa poderá ser paga até quarta-feira. O candidato que for isento do pagamento da taxa e não renovar a inscrição no período específico perderá o direito à isenção. A UEPA também alterou a data da prova objetiva e da redação da terceira etapa do PRIZE, que agora será no dia 7 de dezembro. As inscrições para o Procel começam no próximo dia 22. Segundo as instituições de estudos meteorológicos, a sensação de calor intenso deve continuar até novembro aqui em Belém. Esse é um bom momento para prestarmos mais atenção à hidratação do corpo, principalmente crianças, idosos e quem pratica atividades físicas. Cátia trabalha com vendas de chopes nas ruas. Sai de casa por volta de meio-dia e só volta no final da tarde. Para passar todo esse tempo na rua, ela toma um cuidado muito importante. Tomar água. Eu bebo umas três ou quatro garrafinhas, porque eu trago a minha garrafinha de casa. Elenita vende água na Praça Batista Campos. Fica no espaço por um bom tempo, mas durante o dia ingere pouca água. Uns dois copinhos por dia. A ingestão de água é essencial para manter a saúde do corpo, principalmente em dias mais quentes. É muito importante a água. Se você tiver uma carência de água, uma baixa ingesta de água, você pode ter sintomas como fadiga, cansaço, até problemas neurológicos e cardíacos. Então a água, ela realmente é fundamental. Algumas pessoas costumam beber sucos ou ingerir algumas frutas que amenizam a sede. Mas é importante lembrar que nada substitui a água. Nós sabemos que nós podemos compor também essa água na nossa ingesta, seja de alimentos como frutas e verduras e sucos. Agora, o refrigerante não. Ele tem corante, ele tem outros elementos em que você pode aumentar alguns problemas, como a doença do refluxo, gastrite, e você não vai ter uma ingesta de água suficiente. Agora, nos alimentos, sim. E a água potável, sem dúvida nenhuma, ela é insubstituível. O ideal é que bebamos cerca de 10 copos de água por dia, mesmo sem sede. A sede, na verdade, já é um alerta da necessidade do corpo. E é importante dar uma atenção especial a crianças e idosos, que são quem mais sentem a desidratação. De forma geral, você pode manter em torno de 2 mil calorias para adultos, mulher, sexo masculino, feminino, idosos e até mesmo criança, adolescente. Crianças menores, você pode diminuir isso. Em torno de 1.500 de volume nas 24 horas é o suficiente. Nós sempre temos que lembrar que o extremo de idade, seja idoso ou a criança, eles têm um organismo que responde de maneira diferente. Então, a desidratação, que seria a diminuição do líquido no organismo, ela pode causar sintomas graves, que podem ir até um coma, por exemplo. E a recuperação disso nesses extremos é muito grave. Mas não são apenas crianças e idosos que merecem atenção. Existe não só aqui em Belém, mas em todo o estado do Pará, uma tendência à prática de atividade física. Nesse momento, é importante redobrar o cuidado com a hidratação do corpo. Uma dica simples é tomar pelo menos um copo de água a cada 15 minutos de exercício. Se você não se preocupar com a ingesta de líquido durante a atividade física, sim, você pode ter problemas. Como, por exemplo, o que nós chamamos hoje como o estresse térmico. Que nada mais é do que você aumentar muito a atividade física, aumenta a temperatura corpórea e você não tem a quantidade de líquido suficiente. Isso realmente causa transtornos que vão desde problemas neurológicos até o fio do cabelo, como desidratação, cabelo quebradiço, aumento de celulite nas mulheres. Então, realmente, você tem que se hidratar. E na atividade física, a gente hoje recomenda que você pare a atividade física a cada 15 minutos, em média, para que faça uma ingesta de pelo menos 200 ml de água. Quem vai acompanhar as processões do sírio de Nossa Senhora de Nazaré e quer percorrer os trajetos de forma saudável, pode seguir algumas orientações. Nós orientamos sempre, na véspera, uma alimentação balanceada, leve, dormir bem. E, sim, você fazer uma ingesta de líquido preventivamente, em torno de 40 minutos a uma hora da sua caminhada, para que você realmente fique protegida e, durante o percurso, você não esqueça de ingerir água. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. A sexta-feira será ensolarada com tempo quente e abafado na capital paraense. A temperatura mínima poderá chegar a 23 graus e a máxima pode chegar a 33 graus. No município de Otamira, também no estado do Pará, o sol predomina durante o dia inteiro. O tempo fica firme e sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica de 24 graus e a máxima de 34 graus. No estado do Maranhão, na cidade de Barra do Corda, o tempo ficará aberto. O sol aparecerá entre nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus e a máxima a 36 graus. E vamos falar do balanço da Operação Independência. Durante os quatro dias de operação, uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas em acidentes de trânsito nas rodovias federais do estado do Pará. 57 veículos foram apreendidos por irregularidades na documentação ou nos equipamentos obrigatórios. 22 condutores tiveram as carteiras de habilitação recolhidas por estarem vencidas há mais de 30 dias ou por apresentarem suspeita de falsificação. De acordo com o balanço oficial que foi divulgado pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem, foram registrados 23 acidentes, sendo 14 deles na rodovia BR-316. Ao todo, a polícia emitiu 1.137 autos de infração e aplicou 424 testes de bafômetro. Entre as principais causas dos acidentes estão falta de atenção dos motoristas e dirigir sob efeito de álcool. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Envie para o nosso WhatsApp imagens da Bela Belém que você vê. Aparece aqui na tela da TV Nazaré. Você vai ajudar a compor nossas imagens aos 400 anos da cidade. Vamos mostrar as imagens que demonstrem o nosso orgulho de ser belemense. O WhatsApp é o 98802-3444. E toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. Nosso WhatsApp é o 98802-3444. A Defesa Civil de Belém prorrogou até o dia 30 de setembro as inscrições para os voluntários que desejam trabalhar no sírio de Nossa Senhora de Nazaré este ano. A inscrição é gratuita. A Defesa Civil fornece uniformes, alimentação e treinamento para a equipe. Os voluntários atuam prestando primeiros socorros às vítimas de desmaio ou de pequenos acidentes. Informações pelo telefone 91, que é o código de área, 3242-5332. A Vara da Infância e Juventude de Icoraci, distrito de Belém, está com inscrições abertas para o processo de seleção de agentes voluntários de proteção à infância e juventude. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos são ofertadas 60 vagas para o cargo de titular e de reserva, como voluntário da Vara da Infância e da Juventude de Icoraci. Os candidatos passarão por um processo seletivo que é dividido em quatro etapas. No total, elas valem 40 pontos. Elas são divididas entre provas objetivas, dissertativas e análise de documentos. Para participar do certame, é preciso ter no mínimo 21 anos de idade, ter o ensino médio completo e morar na região metropolitana de Belém. O processo segue aberto até o dia 11 de setembro. Para mais informações, basta ligar para o 3215 3621. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, aplicativo para celular permite a localização de delegacias no Pará. Ministérios públicos continuam campanha contra a corrupção. Publicação sobre o regime militar no estado do Pará já está disponível ao público. Voltamos com o Nazaré Notícias falando do aplicativo Vem para o Pará. Que é o software utilizado pela Polícia Civil e lançado em parceria com a Secretaria de Turismo do estado do Pará. O aplicativo permite a localização de delegacias e seccionais na Grande Belém. Lançado em 2014 pela Secretaria de Turismo, o aplicativo Vem para o Pará permite a população ter acesso a localização de pontos turísticos e hotéis em todo o estado. Recentemente, a Polícia Civil firmou parceria com a CETUR para acrescentar informações de unidades policiais, delegacias e seccionais em cada região. Nós tomamos conhecimento do aplicativo através do Departamento de Informática da Universidade Federal do Pará, que criou, na verdade, o aplicativo para a Secretaria. Então, como nós tínhamos interesse em termos um nosso, com a finalidade de orientar o cidadão acerca da localização e dos contatos de todas as nossas unidades policiais, nós achamos que era muito melhor que nós utilizássemos o aplicativo da Secretaria, que é um aplicativo rico de informações, onde não somente ele informa delegacias, mas hospitais, espaços públicos e também bares, restaurantes. E não é um aplicativo somente para turista, mas sim para todo cidadão que tem interesse em ficar bem informado acerca de todos os serviços e utilidades do estado. As informações disponibilizadas no portal da Polícia Civil agora também passarão a ser encontradas no aplicativo, com um acréscimo de fotos e um mapa de como chegar na unidade. Atualmente, nós já temos a localização de todas as nossas unidades policiais, não somente delegacias e seccionais, mas divisões. E, em pouco tempo, nós teremos também os nossos serviços, como emissão de carteira de identidade. As pessoas vão saber todos os postos e vamos tentar colocar o agendamento também no aplicativo. Segundo o Diese, são esperados 84 mil turistas para o Sírio de Nazaré. E o objetivo do aplicativo é ajudar na estadia desse visitante e também da própria população. O aplicativo será lançado apenas no mês de novembro. Agora ele passa por um processo de atualização, mas já pode ser baixado e utilizado. Segundo a delegada, o aplicativo é importante e traz benefícios a todos. Com certeza, não só para que ele saiba onde esses prédios ficam localizados, mas sim para a celeridade do contato, porque o aplicativo disponibiliza o link de ligação direta. Então, no caso, quando você entra no mesmo, você tem a opção de, através dele, já fazer a ligação para qualquer estabelecimento ou serviço público do qual você precisa. A novidade agradou a população paraense. É muito bom, porque as pessoas vão ter mais acesso e saber qual local onde procurar em decorrência de qualquer fato ocorrido, principalmente delituoso. Eu acho que é bastante útil, até porque, às vezes, pela própria internet é meio difícil a gente conseguir a informação ou saber onde tem que ir, como funciona o telefone. Então, acho que pelo aplicativo vai facilitar. Eu creio que só vem trazer benefícios para a população, para a comunidade. Um aplicativo que vai ajudar, partindo da Secretaria de Segurança Pública, só vem ajudar na segurança pública, num todo. Então, a minha opinião é essa. Eu creio que vai ser de grande utilidade. E agora vamos voltar a falar sobre a economia. Mais de 28 milhões de segurados da Previdência Social em todo o Brasil receberão o adiantamento do 13º salário. A primeira parcela será paga a partir do dia 24 deste mês. Esta é a décima vez consecutiva que ocorre a antecipação. A folha de pagamento dos previdenciários irá trazer a gratificação junto com o pagamento de outros benefícios. No total, serão cerca de 16 bilhões em pagamentos. A antecipação vai acompanhar o calendário mensal, que prossegue até o dia 7 de outubro. O Ministério da Previdência Social, na região norte, afirma que serão pagos mais de 600 milhões de reais de 13º. E agora o assunto é combate à corrupção. O Brasil possui altos índices de crimes contra a administração pública, segundo dados oficiais da Organização das Nações Unidas e do Ministério Público Federal. Essa realidade motivou procuradores de todo o país a lançarem medidas legais contra a corrupção. A Organização das Nações Unidas estima que cerca de 200 bilhões de reais são desviados no Brasil por ano. Esse valor permitiria multiplicar por três os investimentos em educação, saúde e segurança em todo o país, afirma o Ministério Público Federal. Cansados de tanta corrupção e impunidade, os procuradores se uniram e pedem o apoio da população na campanha 10 medidas contra a corrupção. Exatamente, a ideia é essa. A gente tem uma insatisfação generalizada e a gente está hoje se perguntando o que vamos fazer, qual vai ser o resultado concreto da nossa vontade de mudança em todo o país. Então o Ministério Público Federal está apresentando para a sociedade uma proposta concreta. São projetos de lei que foram elaborados por pessoas que trabalham no combate à corrupção há vários anos, com uma experiência consolidada já, inclusive daquilo que não dá certo, daquilo que precisaria melhorar em nosso sistema. E a ideia é que a sociedade veja esse projeto como o dela, para a melhoria de um país melhor, para a construção de um país que efetivamente combate a corrupção e recupera o valor que é desviado do nosso país diariamente. Para quebrar o círculo vicioso de corrupção no Brasil, o Ministério Público Federal propõe mudanças legislativas. São 10 medidas propostas que agrupam 20 antiprojetos de lei encaminhados ao Congresso Nacional. É um conjunto de 10 propostas e elas abordam vários temas do nosso processo de combate à corrupção. Então, por exemplo, elas aumentam os prazos de prescrição, nós temos vários casos de corrupção em que a gente consegue a prova e a pessoa não é punida porque o processo demora e acaba prescrevendo. Ela acaba com recursos que só servem para demorar o andamento do processo. As propostas aumentam a pena de corrupção. Hoje, a pena de corrupção do Brasil é mais baixa do que a de roubo, por exemplo. Então, não faz sentido você ter uma pena para uma pessoa que deseja milhões mais baixa do que outro crime que às vezes não tem tanto impacto social como esse. Então, são 10 medidas que, caso aprovadas, trazem um novo marco no combate à corrupção em nosso país. Ainda que algum parlamentar apoie as medidas, a aprovação final da lei é um processo difícil. Por isso, é importante coletar assinaturas e cartas de apoio. Ao todo, são necessárias 1,5 milhão de assinaturas. E já tem gente fazendo a sua parte. Com certeza. Esses instrumentos constitucionais que nós temos para fazer efetivar os direitos que nós temos que são produzidos pela Constituição, eles são fundamentais. E é necessário, por vezes, que como cidadão você se sinta a parte. E saiba, principalmente, como utilizar esses instrumentos. Então, eu acho que é um serviço social extremamente válido. Para aderir à iniciativa, basta acessar o site 10medidas.mpf.mp.br. Lá é possível imprimir a lista de apoiamento da campanha. O Congresso Nacional exige que as assinaturas sejam manuscritas. Depois de preencher este documento, ele deve ser entregue em qualquer unidade do Ministério Público Federal ou do Ministério Público Estadual. Em breve, escolas da região metropolitana de Belém também serão postos de coleta de assinaturas. O lançamento da campanha no Pará aconteceu na sede do Ministério Público do Estado. Participaram representantes de organizações sociais, como associações de classe, conselhos, sindicatos e representantes de órgãos de controle e fiscalização dos recursos públicos. Nossa associação são dos profissionais de contabilidade aplicada ao setor público. Então, o profissional de contabilidade, ele já faz isso no seu dia a dia. A partir do momento que ele compõe as equipes de execução orçamentária e financeira, processo licitatório, a questão da elaboração dos orçamentos. Então, de certa forma, é um profissional que já traz na sua formação e no seu perfil as recomendações e orientações para que as coisas aconteçam dentro da legalidade. No Estado, o Ministério Público coletará assinaturas em todas as unidades, inclusive nos municípios do interior. A ideia é conscientizar a todos sobre a corrupção. A corrupção tem que ser combatida por todos nós, pela sociedade civil, desde o primeiro espaço da formação da criança dos jovens. Quando um pai dá um exemplo num cinema, ou num semáforo, ou em qualquer lugar, o exemplo tem que partir de toda a sociedade civil. Combater a lei dos espertos, combater a formação dos espertos, para que as medidas judiciais realmente tenham eficácia e a consciência coletiva seja maior no combate à corrupção. O tradicional almoço do sírio de Nazaré está com produtos e ingredientes mais caros. De acordo com uma pesquisa feita pelo Diese Pará, produtos para o almoço do sírio estão sendo vendidos com preços mais elevados do que no ano anterior. O Diese constatou que o pato está em falta nas feiras de Belém. Somente duas teriam o produto para vender. Já nos supermercados, o pato congelado já está à venda, só que em pequena quantidade, somente em três redes da Grande Belém. Para o pato, que pesa em média 2,5 kg, o valor comercializado varia entre 50 e 70 reais. O preço do quilo do pato congelado pode ser encontrado em média a 17 reais. Uma alternativa para substituir o pato é o frango no tucupi. O frango vivo, congelado ou resfriado pode ser encontrado em abundância e com preços bem mais em contas, segundo o Dieese. O frango congelado está custando em média 4,40 reais o quilo e o resfriado em média 5,64 reais. Já o tucupi, que é outro ingrediente fundamental no almoço do sírio, está sendo comercializado a partir de 2,50 reais o litro e a garrafa de 2 litros varia entre 5 e 16 reais. O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em Cacual, município a 480 km de Porto Velho, deu início ao processo de recadastramento biométrico do título eleitoral. Até o final de 2015, o atendimento preferencial será para os eleitores que necessitam realizar alterações cadastrais ou transferência de domicílio eleitoral. A biometria no município segue até março de 2016. Nesta sexta-feira, a Universidade Federal do Pará promove a Primeira Feira do Pequeno Agricultor. O evento acontece em Belém com venda de produtos sem agrotóxicos. Tâmela Almeida tem mais informações. A primeira feira do Pequeno Produtor traz frutas e legumes além de vários alimentos produzidos nos interiores do Pará, como Castanhal e Santa Bárbara. O objetivo é fazer um incentivo na participação do Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A feira acontece nesta sexta-feira, a partir das 8 horas, no Complexo Vadião, na Universidade Federal do Pará. Tâmela Almeida, Aparo Nazaré Notícias. 54 instituições públicas e privadas vão receber visitas das imagens de Nossa Senhora de Nazaré durante o período de peregrinação do Sírio 2015 no Amapá. A programação inicia na próxima segunda-feira no centro da capital. As imagens vão pernoitar em igrejas e comunidades da Diocese de Macapá. Uma missa será celebrada no sábado, às 5 da tarde, na Catedral de São José, para abençoar e enviar as imagens. Na segunda-feira, dia 14 de setembro, às 7h30 da manhã, haverá em frente ao Palácio do Governo do Estado uma celebração eucarística que dará início ao roteiro de peregrinações nos prédios públicos e privados da capital. E agora vamos falar das festividades do Sírio de Nazaré. Há 12 anos foi criado o Sírio Musical, uma programação que acontece na concha acústica da Praça Santuário e que envolve bandas e padres de todo o Brasil. Conheça agora os cantores que farão parte da programação 2015. A primeira edição do Sírio Musical aconteceu em 2013. Desde 2006, o evento acontece durante toda a quadra nazarena, na Praça Santuário. Neste ano, as apresentações começam no dia 11 de outubro, às 20h, na concha acústica da Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém. A programação, que todos os anos reúne milhares de pessoas, principalmente o público jovem, conta com novidades. Neste ano, além das bandas católicas, a cantora Aline Brasil e o padre Antônio Maria também irão fazer parte das atrações. No dia 11 de outubro, o show que abrirá o Sírio Musical é de padre Antônio Maria. No dia 12, a banda Anjos de Resgate é quem fará a animação. No dia 13, sobe ao palco a banda Dom. No dia 14, o público poderá acompanhar o show do padre Jefferson Silva. No dia 15, a atração é a banda Rosa de Saron. No dia 16, o show é de padre Sidney. No dia 17, quem participa é o grupo Adoração e Vida. No dia 18, o público vai poder conferir o show da cantora Aline do Brasil. No dia 19, o show é do cantor Tony Alisson. No dia 20, o show é de Davidson Silva. E no dia 21, do padre Jefferson Silva. No dia 22, a cantora Adriana apresenta seu show. E no dia 23, o grupo missionário Shalom faz sua apresentação. No dia 24, a cantora Sueli Façani apresenta seu show. E para encerrar a programação, no dia 25, haverá uma apresentação teatral do grupo Canto de Irias. E a TV Nazaré transmitirá, a partir do dia 11 de outubro, todos os shows durante o sírio musical. Memórias e sentimentos do golpe civil-militar. Estudos culturais e história oral na Amazônia paraense. Este é o título da obra do pesquisador Jaime Velarde. A publicação gerada a partir de sua pesquisa de mestrado já está disponível. Caroline Guimarães conversou com ele sobre o livro. O livro surgiu a partir da pesquisa de mestrado de Jaime Velarde, que está aqui ao meu lado, e vai nos contar um pouco mais sobre essa obra. Memórias e sentimentos do golpe civil-militar. Estudos culturais e história oral na Amazônia paraense. Título longo, mas abrange toda a ideia da obra também, né? Bom, antes de mais nada, esse trabalho é resultado da pesquisa de mestrado ofertado pelo Programa de Comunicação, Linguagens e Cultura, da UNAMA. E eu realizei essa pesquisa entre 2010 e 2012. A ideia inicial era entender o golpe civil-militar, todo o processo ditatorial, a partir da perspectiva de estudantes que à época foram testemunhas desse processo aqui em Belém, no Pará. Na época estavam na UFPA ou cursando ou já saindo do nível superior. E assim eu construí esse cotidiano, ora conflituoso, ora doloroso, para montar o que foi esse processo ditatorial aqui no Pará. Eu sofri muito com todo esse processo de entrevistas, porque entrevistar, por exemplo, o professor doutor Paz Loureiro, compreender todo o processo de frustração, de dor, pelo qual ele passou de ter a edição do livro dele, o primeiro livro dele, Tarefa Sendo Apreendido e Destruído, o sonho de um jovem se esvaindo por um processo que lhe custou toda uma transformação na sua vida política, cultural, o jovem Paz Loureiro teve seus planos frustrados. Hoje, Pedro Galvão, publicitário, na época era um jovem acadêmico de direito que também viu o seu sonho, a sua vida ruir no Pará, porque não havia mais espaço para aquele estudante dito subversivo continuar sua vida, seu cotidiano, no mundo do direito, das leis, aqui em Belém. Teve que ir embora para o Rio de Janeiro. Conversar, por exemplo, com Dulce Rosa, de Bacelar Roque, uma mulher que saiu daqui para estudar em 69 e poderia ter voltado para o Brasil, não voltou porque já sabia que sua filha e sua vida corriam risco aqui no Brasil. Foram oito narradores. Conversar com essas pessoas e entender que todos eles tiveram seus planos de vida frustrados por um processo ditatorial foi muito doloroso. E eu espero, como resultado, o leitor desse livro vai provavelmente concluir que essas memórias de dor não podem mais se repetir. A obra inteira, ela instiga. O título, a capra, muito chamativa. Para você, o que mais marcou nesse processo todo de pesquisa? Acima de tudo, a pesquisa semeou a possibilidade de eu continuar pesquisando. Hoje eu faço parte de um grupo chamado Comissão da Verdade do Estado do Pará. É um grupo de pessoas sérias, comprometidas, que pretende rever documentos, rever depoimentos de pessoas que viveram o golpe, jornalista, donas de casa, profissionais de educação, padres. Então, à medida que eu estudei, à medida que eu aprendi, eu percebi que eu preciso aprender mais para que esse aprendizado consiga se transformar em um instrumento de luta dos nossos jovens, da sociedade, para que a gente não viva, não repita mais esses episódios dolorosos, como foi, por exemplo, o processo da ditadura no Brasil. O processo é esse que você dá a conhecer uma pequena parte, digamos assim, dele, e que o público vai poder ter acesso a partir da semana que vem também. O livro está pronto, ele foi revisado. A orientação de todo o trabalho teórico e metodológico é do professor doutor Ageno Sarraf. Bastante instrumentalização de teóricos da antropologia, especificamente dos estudos culturais. Eu agradeço aqui a todos os meus ex-professores, a todas as discussões em sala de aula, a figura da professora Ivone Xavier na antropologia, a figura da história do professor Ageno Sarraf. Essas discussões teóricas, elas provavelmente vão aparecer nessa literatura, provavelmente a partir da semana que vem o livro esteja à disposição nos sites do Brasil inteiro, porque é uma publicação da editora Prismas, a qual eu devo o meu muito obrigado, porque me parece que é uma das poucas publicações do norte do Brasil que tem acesso a uma circulação no circuito nacional. Normalmente, as publicações do circuito nacional, que estão aí na moda, nas grandes academias, nas universidades federais, são publicações de autores do eixo sul, sudeste e no máximo Minas Gerais. É como se o norte e o nordeste não existissem, quando houve o processo ditatorial do golpe civil militar. Então, a editora Prismas, o meu muito obrigado, quem agradece são os estudantes e a sociedade de norte e nordeste do Brasil. Obrigada por conversar conosco, Jaime. O livro traz histórias, traz visões de pessoas que viveram esse momento, o golpe civil militar aqui no estado do Pará, então vale a pena ler. Eu vou, por que não? E o livro já está disponível no site da Editora Prisma. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento ou no nosso WhatsApp 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto